Esse encontro visa a apoiar todas as revistas que recebem alguma forma de subvenção da própria a partir de um edital para revistas que ela tem. O principal objetivo é um objetivo, eu diria assim, informativo e educativo, para que os editores das nossas revistas possam ter informações mais estratégicas de como bem conduzir a editoria das revistas, visando sempre a uma maior visibilidade científica, tanto nacional quanto internacional. Eu percebo que as nossas revistas estão preocupadas sim com a questão da visibilidade, com a questão do impacto, elas têm investido muito na produção em inglês, elas têm investido muito em trazer pesquisadores internacionais, então a gente nota que elas estão em uma escala ascendente. Além do que o periódico é um cartão de visita da ciência produzida pela universidade. Quanto mais visíveis forem os nossos periódicos, quanto mais conhecidos, quanto mais citados forem os nossos periódicos, por consequência, mais visíveis serão as nossas faculdades, os nossos pesquisadores e a universidade como um todo. Então eu acho que é uma questão estratégica, principalmente num momento que a Unesp está investindo muito na sua visibilidade nos rankings internacionais. E aí